Leandro, vamos aqui focar sobre um assunto que envolve judiciário e legislativo hoje, que é o marco temporal. Acompanhamos aqui o julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, quando a tese foi barrada. Porém, ainda há uma discussão hoje em torno da tese jurídica a ser formulada, inclusive com relação à indenização a ruralistas. A questão é que o debate agora se estende ao Senado. Você, inclusive, trazia para a gente a leitura de povos indígenas com relação às discussões que acontecem no legislativo. Dessas discussões do legislativo e também depois do que o Supremo Tribunal Federal julgou, qual tem sido a percepção dos povos indígenas com relação a esse assunto? Carol, eu consegui conversar com algumas lideranças que estão em Brasília, lideranças do povo choclengue, que estão recebendo uma série de ameaças diante dessa discussão sobre o marco temporal. Por que o povo choclengue acaba sendo emblemático para esse debate? Porque é sobre a questão da terra indígena do povo choclengue, lá em Santa Catarina, que se colocou a tese do marco temporal. Aquela tese de que povos indígenas só podem ficar com as suas terras caso consigam comprovar que estavam ali na época da promulgação da Constituição Brasileira de 1988. É diante desse cenário que as lideranças indígenas com quem eu conversei me enviaram uma série de áudios e documentos que estão relatando a presença de pessoas armadas ali na região da tribo indígena deles. E também há o risco de ameaças para eles próprios. Eles vão sair de Brasília hoje, depois dessa discussão que o Supremo Tribunal Federal vai fazer, depois da pressão que vão fazer também sobre o Senado, vão sair de Brasília e vão voltar para Santa Catarina, onde fica o povo choclengue. É diante desse cenário que eles estão relatando uma série de ameaças. Eu tive acesso a vários áudios e um ofício que foi encaminhado para o Ministério da Justiça e para o Ministério dos Povos Indígenas. Em um dos áudios que eu tive acesso, Carol, é de uma pessoa que seria, segundo os indígenas, uma pessoa ligada ali aos fazendeiros, às pessoas que estão ocupando terras e que eles estão falando justamente sobre essa questão da indenização. E eles dizem o seguinte, eles têm que indenizar e pagar tudo certinho para que eles saiam, mas se não, a bala vai voar. Esses caras estão armados de uma maneira que ninguém imagina. É uma referência ali a pessoas que estariam armadas próximas ao local onde vive a comunidade choclengue. É diante desse cenário que eles enviaram um pedido de proteção para o Ministério da Justiça e para o Ministério dos Povos Indígenas. Eles dizem, num ofício que eu tive acesso, o seguinte, as comunidades indígenas estão sob risco de ataques devido ao aumento das ameaças contra nossas lideranças e a instabilidade política da região. Portanto, é imperativo que se contribua para a segurança do povo choclengue. Esse ofício foi enviado no dia 22. Ontem eu conversei com o cacique-geral da tribo choclengue, o setembrino Kanlen, e ele me falou que está percebendo, sim, um aumento no número dessas ameaças, que se tornaram constantes diante da discussão do marco temporal. E ele está pedindo às autoridades, ao governo brasileiro, que forneça algum tipo de proteção para esses indígenas. Ele entende, por exemplo, que essa questão da indenização que está em discussão no Supremo Tribunal Federal vai ser algo que vai impedir que o povo choclengue, que há tantos anos discute a sua posse ou não da terra que eles ocupam, vai impedir que eles tenham, de fato, uma vitória completa com a derrotada, com a derrota do marco temporal que se deu na semana passada. E, claro, Carol, procurei o Ministério da Justiça, procurei o Ministério dos Povos Indígenas também, sobre esses ofícios a que eu tive acesso, ainda não tive uma resposta, mas, é claro, assim que eles responderem, os dois ministérios, a gente traz aqui na programação da CNN. Combinado, Leandro. Até já.